Olá, te dou as boas-vindas ao Só Ideias Legais. Quero apresentar inspirações de armários embaixo da escada, perfeitos para você. Tá precisando de espaço e tem uma escada dando bobeira por aí? Então bora unir o útil ao agradável e fazer um armário embaixo da escada. Essa é uma das soluções mais eficientes de aproveitamento de espaço, ao mesmo tempo em que consegue se ajustar muito bem ao layout e design dos ambientes. Então, por que não investir nessa ideia? Mas antes de chamar o marceneiro, olha só algumas ideias e dicas. Primeiro tem que se pensar na otimização do espaço. Sem dúvida, a principal vantagem do armário embaixo da escada é o aproveitamento do espaço. Com ele você pode ter mais tranquilidade para organizar os seus pertences, sem perder áreas importantes dos ambientes. Isso ainda é mais válido para quem tem casa pequena, onde todo e qualquer centímetro conta. Vamos pensar um pouquinho em mais organização. O armário embaixo da escada também ajuda a deixar a casa mais organizada e livre dos objetos espalhados. Você pode pensar também em novas possibilidades para a sua casa. Muitas vezes a planta da casa é limitada e poucas alterações são possíveis de serem feitas. No entanto, a área embaixo da escada está ali, prontinha para ser aproveitada de inúmeras maneiras. Uma coisa é certa, você fará um projeto sob medida. Dificilmente você encontrará móveis prontos que se encaixem perfeitamente no espaço disponível. E apesar de ter que investir um pouquinho, o projeto sob medida vale muito a pena. Ele te permite personalizar do jeitinho que você desejar. Então, me diz o que você achou dessas ideias. Gostou de alguma delas? Comente aqui embaixo, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal para receber mais novidades todos os dias. Até o próximo vídeo com mais ideias legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!